Alô, alô, minha gente! Mais uma edição do Bem Bolado com o HG a partir de agora aqui no canal. Então, simbora, porque o Cruzeiro, enfim, anunciou quem vai dirigir o time até o final da temporada. E a gente fala de tudo isso a partir de agora aqui no canal do HG. Simbora! Então, minha gente, eu sempre tenho feito antes dos vídeos aqui aquele agradecimento a todos que estão inscritos no canal e aos que ainda não estão inscritos, por gentileza, chega chutando a porta aí porque a casa é nossa e vamos embora e vamos seguindo porque temos muito pela frente, inclusive o que temos pela frente. Hoje, agora, é falar sobre o anúncio do Cruzeiro de hoje mais cedo, de que o Paulo Altuori vai seguir comandando o time. Depois que o Cruzeiro fez o anúncio, eu fiquei daqui pensando o seguinte. Se a decisão era para colocar o Paulo Altuori para a sequência dos trabalhos, por que não fizeram isso antes? Por que a decisão pelo Paulo Altuori não foi tomada antes da vinda do Zé Ricardo? Por que ali atrás eles acreditaram piamente que o Zé Ricardo daria jeito? Que o Zé Ricardo, de fato, fosse o cara para resolver o problema. Só pode ter sido isso. Se bem que há algum tempo a gente recebeu a informação que eles até convidaram o Paulo Altuori, o Paulo Altuori não teria topado. Mas por que agora ele topou? Que tipo de pressão foi feita? Qual a diferença do convite feito há algum tempo para o convite feito agora e para que o Paulo Altuori tenha aceitado? Bom, eu imagino que a situação do time mesmo, na tabela, o desespero bateu. E aí, num momento de desespero, olharam para o mercado, não sei se tomaram mais nãos, mas olharam para o mercado, não enxergaram absolutamente nada que pudesse chegar e resolver. O problema é, então, depositaram no Paulo Altuori, para mim um risco muito grande. Por quê? Vamos imaginar que o Paulo Altuori consiga... Não tem como a gente seguir aqui sem fazer essa reflexão. Não tem como. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Paulo Altuori chega e consegue tirar o Cruzeiro dessa situação. O Cruzeiro não cai. Aí, o treinador que tem a programação e o acordo de ficar até o final do ano, se ele permanece com o clube na primeira divisão, ele segue para o ano que vem? Não, Everton. Acorda até no final do ano. Vão repetir o mesmo erro do ano passado. Sim, Everton. Ele fica para o próximo ano. Então, eu devolvo a pergunta. Se ele segue, salva o time e fica para o próximo ano. Ficando para o próximo ano. É o que ele queria? É o que o clube queria de fato? Não, gente. Claro que não. Se ali atrás ele disse não e agora foi pelo desespero. Se ele não era o primeiro nome na lista, tanto não era que não veio para ser técnico. Se ele tinha cargo diretivo e agora assume, isso mostra... E aí vocês falam que eu sou azedo, que eu só reclamo, que eu só coloco pontos negativos. Isso é uma falácia. É mentira. Porque durante um longo tempo a gente elogiou tanto o Cruzeiro, tanto as ações e tanto os seus gestores, que ficou um lance até que, nossa, você só critica o Atlético e o Cruzeiro, você nunca critica. Nossa, como você puxa saco do Ronaldo. Nossa, você é isso, você é aquilo. E agora, se a gente começa a expor e debater aqui, não é um debate, né? Mas enfim, pensar e destacar aqui o que eu acho que está incorreto na sequência das ações tomadas pela diretoria. Aí os caras, pô, mas você só reclama. Mas é óbvio que eu tenho que reclamar. Não era pra ter... Bom, primeiro que não tinha que ter demitido o Pepa, mas tudo bem, não vamos voltar lá atrás. Então, senão esse assunto fica chato, a gente fica que nem cachorro correndo atrás do rabo. Mas lá atrás demitiram o Pepa e aí ofereceram pro Paulo Autuori. O Paulo Autuori disse não. Aí trouxeram o Zé Ricardo. Nós dissemos aqui, o Zé Ricardo não é... Ele não estava encabeçando lista nenhuma no Cruzeiro e veio por falta de opção. A falta de opção gerou isso que a gente está vendo aí. Deixou o time na zona do rebaixamento. E eu vi muita gente, inclusive, elogiando o Zé Ricardo, principalmente depois da vitória contra o Santos, e dizendo, não, não. E daqui a pouco emplacou duas vitórias contra Atlético e Bahia. Aí o pessoal, não, mas é isso aí. Olha os números. Olha aí a situação que deixou. Então, a culpa é de quem foi lá buscar. Aí buscaram o Zé Ricardo, o negócio ficou do jeito que está. Aí agora o Paulo Autuori topou. Aí se o Paulo Autuori salva, ele fica pro próximo ano? Fica. Não é o que eles queriam. Ou não fica. Aí vão repetir o erro do ano passado. Ah, então o que você quer? Ou é o que eu quero, ou é o que todo mundo quer. Que o Cruzeiro escolha melhor, tome melhor as decisões, para não precisar, daqui a pouco, ficar fazendo puxadinho no imóvel. Porque isso que o Cruzeiro está fazendo é puxadinho. Fez um puxadinho com o Zé Ricardo e agora está fazendo um puxadinho com o Paulo Autuori. A verdade é essa. Isso é claro. É impressionante como esses caras erram. É impressionante. É uma frase que eu repito, porque isso é... A gente observa isso no dia a dia, em várias situações, quando as pessoas tomam decisões que são mais fáceis e não decisões que são corretas. Então eu sempre tomo a decisão mais fácil porque ela é conveniente. Então eu tomo a decisão mais fácil de trazer o Zé Ricardo, porque o que a gente tem a gente se garante. Afinal de contas, é apenas para livrar o time do rebaixamento. E a gente viu que a coisa não é bem assim. Aí depois o Zé Ricardo vai embora. Para que nós vamos olhar para o mercado e trazer alguém para tentar implantar alguma ideia? Não há tempo. Para tentar motivar? Não há tempo. Paulo Autuori é um grande motivador? Não sei. Então eu nunca fui jogador. Quer dizer, jogador de vários é assim. Mas não há ponto de ouvir a pré-eleção do Paulo Autuori ou de participar do dia a dia com ele. Mas não me parece ser. Porque se ele fosse quem hoje os homens que tomam decisão no Cruzeiro entendem que de fato ele é, então teriam insistido mais com ele lá atrás quando tomaram a decisão do Zé Ricardo. E ele disse não. Então eu entendo que foi um grande erro. Foi um grande erro. Tomara que consiga resolver o problema e tirar o Cruzeiro da situação. Porque exatamente neste dia o Goiás demite o seu treinador. Então hoje nós temos o Cruzeiro sem treinador, o Goiás sem treinador. E os dois lutando desesperadamente contra o rebaixamento. Então torço para que dê certo, porque é o que eu disse aqui nos vídeos anteriores. Preciso muito do Cruzeiro, principalmente na primeira divisão. Agora, que é mais uma decisão conveniente, está muito clara. Ou está muito clara que a decisão é apenas e tão somente conveniente. Ah, já temos alguém aqui. Sabe o que eu fico pensando? Desde a demissão do... Aliás, desde a escolha do Pessolano para montar o elenco para um próximo treinador. Mesmo ele dizendo que não ficaria. Depois a escolha do Pepa. Que para mim foi assim. Eu já falei aqui. Eu estou pepalizado e vou continuar por muito tempo. Aí depois a escolha pelo Zé Ricardo. E antes a escolha da mudança do Raposão. Aí daqui a pouco sentar e escolher o Paulo Otuori. Olha, eu fico pensando na reunião, assim. Esses caras reunidos numa sala, tomando essas decisões. Sabe? Quem apresenta a ideia e os demais que dizem. Nossa, que ideia genial. Porra, você é do caralho, hein? Impressionante. Vamos fazer isso. Eu fico pensando. Como é que as decisões aparecem, são tomadas e depois são chanceladas. Eu imagino que pelo Paulo André. Que, aliás, ninguém sabe, ninguém viu por onde anda. Então, eu torço para que dê muito certo. Eu torço para que o Paulo Otuori consiga fazer o que todo mundo está esperando. Todo mundo, obviamente, da direção, da comissão, enfim, jogadores e torcida. Tomara que funcione. Tomara que dê certo. Mas está muito claro para todos nós que está longe de ser o nome para resolver o problema. Longe de ser o nome para encabeçar a lista de treinadores do Cruzeiro para a próxima temporada. Independentemente de, enfim, para onde o Cruzeiro siga. Então, nós vamos assistir mais uma vez aí um puxadinho lá no Cruzeiro. Um puxadinho conveniente pelo caminho mais fácil. Porque parece que não tem ninguém pensando algo diferente lá no Cruzeiro. Em tese, aliás, em tese não. Efetivamente, a SAF tem se mostrado tão desorganizada como era, eu não estou dizendo desonesta, eu estou dizendo desorganizada como era a associação antes da virada. E o que eu lamento muito, eu estou falando no que diz respeito a futebol. Pensar o futebol do clube. Então, assim, sinceramente, é uma surpresa entre escolher um cabeça de bagre qualquer no mercado e efetivar o Paulo Autuoli, menos mal que seja o Paulo Autuoli. Já passou pelo clube, já conhece. Agora, uma outra coisa para fechar minha participação por hoje aqui no Bem Molado com o HG. Aliás, já aproveito para solicitar que você dê o like aí depois do vídeo. Se gostou e se não gostou, dê o like também. E compartilhe o vídeo, comente, porque os comentários são sempre muito legais e depois viram conteúdo aqui para o canal. Uma coisa para fechar. E aí a pergunta é para o Paulo Autuoli. O Paulo Autuoli, afinal de contas, o que você quer para a sua vida? Você quer um cargo diretivo ou você quer um cargo de técnico de futebol? Você quer ser um diretor? Você quer trabalhar na organização, no backstage? Ou você quer, de fato, ser um treinador? Porque durante um tempo o Wagner Mancini, por exemplo, teve essa dúvida na cabeça. E aí a carreira não prosperou. A sua é próspera. Mas o que você quer? Um cargo diretivo ou quer ser técnico? Eis a questão. Porque no Cruzeiro parece que ninguém sabe também o que bem entende e o que quer. Enfim, é isso. Até a próxima, pessoal. E garra no terço aí. É uma das alternativas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.